Formato Móveis e Decorações, aqui você tem todos os estilos, sala de jantar, dormitório, conjunto de estofado, cadeiras importadas, sempre com uma grande promoção para você deixar aquele cantinho em nossa casa sempre mais bonito, com um extremo bom gosto. A Formato é uma loja completíssima, 1.800 metros quadrados de loja, são 3 andares, estacionamento, elevador, conforto e essa comodidade para você aproveitar grandes ofertas. Olha, esse conjunto, 3 e 2 lugares, em couro, pode escolher outras cores no couro, 6 pagamentos de R$355,00. Esse é a pronta entrega, você quer colocar um couro aí na sua casa? Pode levar esse conjunto. Tem outro conjunto, tá? Agora em tecido, esse tecido aqui, almofada solta, acompanha todas essas almofadas que vocês estão vendo, tá? Esse conjunto, 3 e 2 lugares, 6 pagamentos de R$400,00, pode escolher outros tecidos também, você vai ter aqui, se você quiser trazer a planta, eles fazem o projeto da decoração para você ficar nota 10. Sala de jantar, olha, essa sala aqui é uma opção entre várias que você encontra na Formato. São duas bases em mármore travertino, a mesa é trabalhada em M, bisoteu, canto em M, aqui você tem opções, você pode escolher esse modelo de cadeira, tem outros modelos também, e o acabamento da cadeira, tanto tecido, você escolhe aqui na Formato Móveis. 6 pagamentos de R$255,00. Tem também conjuntos importados em promoção à pronta entrega. No terceiro andar, tem uma verdadeira ponta de estoque para você aproveitar. Formato, de segunda a sexta das 9h às 21h, sábado até às 19h e domingo até às 18h. Francisco Monato, R$1.177, Rua Teodoro Sampaio, R$1.465,00. E duas lojas no Lar Center, é só você ligar para o formato telefone 210-3613, aproveite.